Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá meu povo, chegando com mais um TVC agora nesta quarta-feira, 21 de setembro, dia da árvore, dia de combate também para as pessoas com deficiência. Estamos, estou ao vivo na sua TVC HD Canal 13.1, estou ao vivo na Cultura FM também. Você pode me acompanhar pelo Facebook barra JP News MS, facebook.com Cultura TVC. Vamos aos destaques do programa de hoje. Vamos, demorou? Bom, o SESC Senat faz atendimento a motoristas durante a ação da Semana Nacional de Trânsito. E vamos acompanhar como foi a segunda edição do RCN Agro que aconteceu ontem em Campo Grande. A Câmara Municipal aqui de 13 de agosto aprovou a prorrogação do programa especial de parcelamento incentivado. E na casa é sua, ontem falamos de panetona. Ah, está cedo você vai falar de panetona. Pois é, pois hoje vai falar de agenda. Só que a agenda é de 2023, gente. Vê se pode. E o RCN Sports traz o seguinte, a CBF já decidiu que o Maracanã será palco aí da final da Copa do Brasil. Tem tudo isso e, claro, tem ela, a Mari Verdam. Bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Bom dia para a nossa audiência, para você que está ligado aqui no 13.1, na 106,5 ou também pela internet e nas nossas redes sociais. Quarta-feira, meio ou a semana, viu? Seja muito bem-vindo ao TVC Agora. Bom, e hoje no programa você vai saber, além de informação, notícia, entretenimento, promoção. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, informações de dentro do IFMS e a respeito do Setembro Verde. O que uma coisa tem a ver com a outra? Já, já eu te explico em uma reportagem no TVC Agora de hoje. Câmara prova projeto que altera o salário dos agentes comunitários de endemias e de saúde. A partir de agora, eles vão receber o piso salarial nacional. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Quarta-feira, meiuca de semana. Aqui estamos para levar até você muita informação e também promoção, dicas, oportunidades. Mas tem um detalhe muito especial. Queremos a sua participação também. Com certeza, Israel. Olha só, gente. WhatsApp na tela. 992-34-4539. Quarta-feira, tempinho aqui em Três Lagoas. Está, ó, maravilhoso para você tirar uma fotinha e mandar para a gente. 992-34-4539. Olha, promoção Pix Verde Amarelo, preciso falar? Ah, preciso, claro. Sempre. Sempre. Sexta-feira é dia de sorteio, mas hoje temos mais um pré-sorteio, viu? Dá tempo. Mande sua mensagem de texto, mande sua nota de áudio, manda a sua foto, cada selfie que a gente está recebendo. Mas por conta da propaganda eleitoral, nosso programa está muito curto, está corrido. A gente não consegue conversar. Conversar você consegue, você está respondendo o pessoal. Mas a gente não consegue mostrar aqui. E mesmo assim, a gente está divulgando nas nossas redes sociais particulares. Pois é. Ontem eu particulei, ah, particulei, ah, ontem eu publiquei a foto daquela... Luzia. Da Luzia, que mandou um caderno, escreveu um coraçãozinho, colocou meu nome, o nome da Mari. Um beijo para você, tá bom? Mas vai participando que eu e a Mari vamos respondendo daqui. Se não der para colocar a foto no telão, a gente manda beijo e manda abraço. Tem aniversariante aí na sua casa? Manda para a gente também. O convite. O convite. Tá vendo, depois sou eu, né? Não, mas manda o convite, ué, por que não? Pois sou eu. Hoje eu estou com a roupa de pronto, inclusive, e a senhora também está muito elegante e vamos assim para a festa. Bora, start, que hoje também vai ser outro dia daqueles, Mari. Daqueles. Hoje é dia 21 de setembro, dia de luta da pessoa com deficiência e por isso crianças e adolescentes que fazem parte dos programas de assistência social de Três Lagoas estão visitando um laboratório adaptado do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. O espaço é voltado para quem é PCD, também tem a finalidade de auxiliá-lo na inserção de mercado de trabalho. A reportagem da Tati Simon. Aos 13 anos de idade, o José Gabriel já sabe qual profissão quer seguir. Eu quero ser um criador de jogos, criar um jogo. Eu jogo fangames de pessoas que podem já ter estudado nessa escola, porque eles são só uma pessoa fazendo um jogo. E são jogos de profissionais, pessoas profissionais. E você quer se tornar uma delas. O soldado França, como é conhecido entre os amigos no projeto do Pelotão Mirim, gosta deste universo da tecnologia e dos games. Ficou encantado com a visita que fez no campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Eu vi uma sala de desenho no computador, computação de desenho também. E você ficou interessado? Fiquei. Eu achei bem legal as coisas que eu vi de pessoas com deficiência, as coisas que eu gostei. O José é um dos cinco alunos dos projetos sociais de Três Lagoas que passaram por essa visita no IFMS nesta terça-feira. A data não foi escolhida à toa. É que nesta quarta, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E o França possui TDAH, sigla de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. O distúrbio atinge a mais de dois milhões de brasileiros. É por isso que falar sobre inclusão é sempre necessário, como aponta a professora do Pelotão Mirim, Mônica Martins. Eu acho importante, né, para ele estar convivendo, vivenciando, fazendo essa visita, matando a curiosidade deles que eles têm. Ele estava ansioso para essa visita, né, saber como é que era tudo. Então, foi muito importante para ele, ele conhecer, estar vivenciando, vendo de pertinho. O IFMS possui, desde junho deste ano, o Laboratório de Projetos para Necessidades Específicas. Conforme a professora de Libras, Angélica Xavier, o local é equipado com teclado em braile e teclado ampliado, para pessoas com deficiência visual. Possui também teclado em colmeia, que auxilia quem tem pouca coordenação motora ou mobilidade reduzida nos membros superiores. Esse laboratório foi construído especificamente para a pessoa com deficiência, né, pensando em projetos que serão elaborados futuramente com os estudantes do IFMS, seja público interno ou externo. Qualquer pessoa que tem interesse em desenvolver um projeto que seja voltado com esse foco, então, é aberto as portas para esse desenvolvimento. Foi criado um projeto para a pessoa com deficiência, para que eles sejam incluídos no mercado de trabalho. Com foco na inclusão da pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho, é que esta sala, equipada com uma caixa registradora, funciona dentro do IFMS de Três Lagoas. Há uma balança, um leitor de código de barras, o próprio caixa e também a maquininha de cartão de crédito. É que foi observado que supermercados e comércio em geral são os estabelecimentos que mais absorvem pessoas PCD. No entanto, essas pessoas possuem certa dificuldade na hora de chegar no mercado de trabalho. Por isso, antes, elas serão aqui preparadas. O IFMS se organiza para, no próximo semestre, iniciar uma nova turma para preparar e colocar no mercado de trabalho o Três Lagoense. Dessa verba, foi construído um laboratório lá no município de Costa Rica, para que desse continuidade a esse projeto. É um laboratório de informática acessível. Lá tem teclados em colmeia, tem teclados mouse adaptados, justamente para que pudessem eles darem continuidade lá. O restante do recurso, que eram os materiais para operador de caixa e alguns teclados em braine, teclados ampliado, então ficaram aqui para que nós pudéssemos dar continuidade. É auxiliar essas pessoas e formar essas pessoas para que elas consigam entrar no mercado de trabalho. O laboratório integra o projeto Formação para Inserção de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho, desenvolvido pelo próprio campus. No local, podem ser atendidos até 12 alunos por turma. A previsão é de que sejam oferecidos os cursos de informática básica e operador de caixa para pessoas com deficiência no próximo ano. Muito bacana e quando eu vou ao supermercado, adoro ser atendido por essas pessoas, que são pessoas de uma simpatia impar. Deixa eu mandar um abraço para o João Gabriel Ripoli Tavares, a Leisiane Lima e também o Alexandre Garcia, que está me acompanhando aí. Obrigado, viu? E por falar aí nessas ações, hoje pela manhã eu estive lá no posto fiscal do Jupiá, porque o SESC Senat montou ali uma estrutura para atender os motoristas que por ali passavam. Faz parte aí da Semana Nacional do Trânsito. Confira. O SESC Senat vem realizando desde o dia 17 de setembro várias ações dentro da Semana Nacional do Trânsito. E nesta manhã, motoristas que passaram pela BR-262 foram atendidos. O objetivo é mostrar que um simples ato de atenção pode evitar acidentes e salvar vidas, como destaca a psicóloga do SESC Senat, Joyce Aparecida. Nosso objetivo é sensibilizar um trânsito mais seguro e harmonioso, que seja mais humanizado, digamos assim. E aí, no caso, nós estamos em vários pontos, compartilhando com os nossos profissionais conhecimentos da área da saúde, educação do trânsito, mostrando para eles que através das nossas ações conscientes e preventivas, todos nós podemos salvar vidas. A ação começou às 7h30 da manhã e atendeu todos os motoristas que passaram o local com atendimento à saúde, inclusive com a vacinação da influência. Isso mesmo, nós estamos realizando a vacina da gripe, também passando várias orientações, tem aferição de pressão também, orientações dos nossos profissionais, como odontologia, fisioterapeuta, psicologia, nutrição nós também temos no SESC Senat, dentre outros profissionais. Nesta Blitz, em especial, os profissionais também abordaram os motoristas para o Setembro Amarelo. Felizmente, existem, né? E a nossa principal missão nesse Setembro Amarelo é mostrar para as pessoas que estão passando por dificuldades que elas não estão sozinhas, né? Então, assim, nós estamos aqui para estar ajudando essas pessoas e, assim, então é muito importante, né, que a gente fale sobre esse assunto. Porque, por exemplo, nós passamos, né, nossa vida toda buscando chances, né, para ajudar o outro, né, depositando chances no outro, né? E um exemplo que poderia ser, ah, meu trabalho não está legal, mas eu insisto. No caso, o Corinthians não está lá muito bem, mas eu vou lá e continuo torcendo, né? Então, agora sim, porque se é comigo, por que eu vou desistir, né? Então, assim, a gente, eu sei que quando a gente fala de um suicídio não é porque a pessoa, ela quer acabar com a vida. Ela está querendo acabar com uma dor e a forma que ela vê de acabar com aquela dor é tirando a própria vida. Mas quando ela faz isso, na realidade, ela gera mais dor, né? De acordo com a Organização Mundial, a gente percebe que uma pessoa que tira a vida, seis pessoas são afetadas da família. Então, assim, é muito importante que a gente fale sobre esse assunto, né? Nós sabemos aí que durante séculos, né, nós temos uma criação, uma cultura onde não se pode, né, falar sobre os nossos sentimentos, que nós somos reprimidos, passamos a ser banalizados, né, zombados e por aí vai. Então, assim, a gente precisa acabar com isso. É um assunto importante. Se você aí não tem, não consegue, não tem a liberdade para falar com a sua família, né, com os seus amigos, procura o SESC Senat, né, aqui nós vamos estar te recebendo, sem julgamentos, nós iremos, não iremos te rotular, nós iremos te ouvir e te ajudar. De passagem por Três Lagoas, o Emerson aproveitou para fazer um breve check-up na saúde e aprova esse tipo de iniciativa que ajuda muito esses profissionais. Bom, é ótimo. A gente não tem tempo, né, de cuidar, né, da saúde. Aí tem que ter mesmo. É estressante. Porta de firma, tem lugar que não tem banheiro, aí é complicado, é estressante, né, Fábio. É um abraço aí para os meus amigos caminhoneiros, né, que fazem o Brasil acontecer. E volto a repetir, estamos no Setembro Amarelo e a minha campanha é Não Aponte o Dedo, Estenda a Sua Mão. É muito importante que você saiba identificar aquela pessoa que está com depressão e que realmente precisa aí de um abraço, de um colo e principalmente de um ombro, amigo, para ouvir. Tá bom? Então, deixa eu dar uma dica agora bacana de economia. Tô falando de giga, isso mesmo. Gente, preço baixo é na giga. Preste bem atenção. Casa Pet número 1, apenas R$ 36,99. Jogo de 6 copos da Nadir Figueiredo, só R$ 10,99. O conjunto de mantimentos, 6 peças, apenas R$ 34,99. Ó, detalhe, hein, parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros. Nos cartões, essas ofertas são válidas até agora, o fim do mês de setembro, hein. Já tá acabando já, rapaz do céu, hein. Enquanto duraram os estoques. Giga. A gigante do seu lar. Bom, e ontem, né, em Campo Grande, aconteceu a segunda edição do RCN Agro 2022. Bom, e dessa vez foi a especialista em gestão de risco e commodities agrícolas, Roberta Pafaro, que palestrou. O pessoal de Campo Grande fez a cobertura completa e a reportagem é da Isabela e Melo. O público estava empolgado com a palestra no auditório da Famaçu. Cerca de 200 pessoas compareceram à segunda edição do RCN Agro 2022. O veterinário, Rodrigo Piva, não conhecia a palestrante, mas ficou interessado no assunto e na experiência de Roberta Pafaro. É importante a gente entender essa parte técnica das commodities, dos gerenciamentos de risco, da governança das empresas que estão negociando e movimentam todo esse mercado. A advogada ligada ao setor do agro, Thais Almeida, veio com a equipe do escritório à palestra. Já atenta aos assuntos que poderia agregar para atender melhor os clientes. Para nós é muito importante aprofundar mais conhecimento sobre este assunto, para poder prestar uma assessoria ainda melhor para os nossos clientes. Nós temos vários clientes do agronegócio, então é muito importante para nós aprofundar esse conhecimento. Sabendo a importância da gestão de risco na pecuária, Márcio Alves estava ansioso para entender como atuar melhor nesse setor. A gestão de risco é muito importante hoje, é uma ferramenta que poucas pessoas utilizam e tem que ser amplamente utilizada. As margens são muito apertadas hoje na pecuária, o trabalho com pecuária, então é fundamental. Principalmente quem mexe com pecuária intensiva, que é uma tendência muito forte hoje de crescer na pecuária, tem que ter gestão de risco. Roberta Páfaro falou sobre como aproveitar o momento de transformação e incerteza para garantir lucratividade e usar o mercado ao nosso favor. O meu objetivo não era falar o economês ou então trazer números e falar mais do mesmo, mas que eles possam sair daqui com a ideia de que o mundo está em transformação. E como é que o agro brasileiro pode contribuir e também aumentar a participação de uma maneira geral em diversos países, trazendo novos produtos, utilizando a tecnologia, utilizando a transformação tecnológica e também essa questão geopolítica. Parceria de sucesso, o evento contou com o apoio de vários patrocinadores. Augusto Tinoco, consultor de vendas da Campai Toyota, disse que houve uma interação importante entre os públicos. É essencial essa parceria, porque é o público voltado totalmente à nossa marca. O agronegócio é muito forte hoje para a empresa Toyota Brasil. E nós temos ótimos produtos que atendem esse mercado já com grande potencial. Na Morantigo, segundo a gerente de projetos do Grupo Atala, Fábia Padovese, a parceria com o Grupo RCN de Comunicação casou com o Momento, visto que o Grupo Atala trabalha voltado ao segmento do agro. A gente trabalha na parte de agropecuária, de plantio de soja e também trabalhamos com a exploração de madeira. Então temos as florestas e agora a gente está trabalhando com processamento. Então isso tem muito a ver com o nosso negócio, com a cultura do nosso estado e com aquilo que a CBN traz para a gente também. Então o Grupo RCN é um grupo de muita credibilidade, assim como a nossa empresa, que está no mercado há mais de 57 anos. Então a gente entendeu que não tinha uma forma melhor da gente se mostrar para o mercado, a não ser vinculando com um grupo de tanta respeitabilidade. Então acho que assim nasce a nossa parceria. União de longa data, a 067 Vinhos esteve presente em mais um evento do Grupo RCN. Para o sommelier da marca de vinhos sul-matogrossense, Diego Amaro, a parceria funciona como uma vitrine. A CBN já é muito importante para nós desde o início da parceria. Em parte da divulgação das duas marcas em conjunto, uma divulga a outra, mas para nós é muito importante que alcancemos o máximo possível, principalmente no Mato Grosso do Sul agora. Já estamos alcançando outros estados agora do Brasil e fora do Brasil também. Mas não há como falar de vinho sem falar de agro. O vinho ele é agro. Então a parte mais importante do vinho e o que ele expressa é a terra. Sucesso nas parcerias e sucesso na palestra. O público saiu animado com os ensinamentos de Roberta Páfaro. O pecuarista José Afonso não conhecia o trabalho de Roberta e saiu encantado com toda a experiência da economista especialista em gestão de risco em commodities agrícolas. O mercado das exportações, do movimento de soja, de milho, coisas inclusive que eu não tinha conhecimento e que eu consegui captar por aqui. O advogado João Augusto Neves também aproveitou a palestra para entender o mercado e impulsionar o contato direto com os clientes. Trazendo ferramentas para que o produtor que está começando a sair daquela ótica somente de produção, começasse a se inteirar do mercado, buscando mecanismos de proteção para a área dele, para a atividade principal dele ali. Participativo durante a palestra, ganhando até um livro da palestrante, Luiz Carlos Fernandes, consultor de novos negócios, disse que já aplicava alguns ensinamentos repassados por Roberta, mas que a experiência da economista o fez olhar para o setor de uma nova maneira. O agronegócio é uma empresa sem teto, é a céu aberto, estamos sujeitos a climas todos. E ela veio falar justamente da parte de como o produtor evitar riscos à toa. Falou de rede, como assegurar, como investir, como ser conhecido lá fora, quais os produtos que nós temos que produzir para o mundo. A segunda edição do RCN Agro 2022 foi, ó, um sucesso. O público saiu contente, muita informação e o próximo evento já tem data marcada. Dia 25 de outubro, também aqui em Campo Grande, com o Carlos Júlio, que estará em Três Lagos no dia seguinte, dia 26. Todo o cronograma completo e mais informações, você confere no nosso portal RCN67. Que bacana, hein? Ó, no próximo bloco tem a previsão do tempo. Já fechou o tempo aí no seu bairro? Tá chovendo ou não? Manda mensagem aqui pra nós, tá bom? Volto já. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Coneca My Hair Soft Milk, por R$ 24,99. Carro Controle Speed Collection, com três funções, só R$ 24,99. Tapete EVA numérico, 10 peças por R$ 39,99. Na Giga! Você encontra álbum em figurinhas da Copa do Mundo! Dia das Crianças é na Giga! Yeah! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. O Adalbertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda! Acorda, homem! Acorda, Mirandinha! Latex Acrílico, Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte Sintético, Velo Cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Quero agradecer a você que comprou MSCAP e ajuda o Hospital de Amor. Continue nos ajudando. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MSCAP. Essa semana tem um Jeep. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10 mil em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. MSCAP, ajude e concorra. De volta com o TVC agora desta quarta-feira. Imagens externas da rua Dr. Bruno Garcia. Para você que acompanha pela TVC HD Canal 13.1. Ou para você que acompanha aí pelas redes sociais. Neste momento aí, era de manhã, né? O clima estava aí parcialmente nublado. 30 graus está registrando os termômetros neste momento. Mas eu fui dar uma olhadinha ali na janela. Está virando o tempo. Já está chuviscando? Olha aí, já está chuviscando em Três Lagoas. Mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso aí. Porque agora é hora de sabermos a previsão do tempo para Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 28 graus. Para Naíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 19 graus e a máxima de 27 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. Pois é, sobre ainda o tempo e a temperatura, Três Lagoas está aí sobre a ação de um ciclone extra tropical. Na verdade, todo o Mato Grosso do Sul está sobre a ação deste ciclone extra tropical que provoca pancadas de chuva e ventos. Inclusive, ontem, o IMET tinha colocado o estado em alerta laranja com risco para tempestades e ventos de 65 a 100 km por hora. Graças a Deus, esses ventos não chegaram até Três Lagoas. O alerta continua para hoje. Tem mais chuva e amanhã é primavera. A partir das 22 horas e 4 minutos de quinta-feira, começa a primavera. Se eu te contar o que vai vindo aí. Frio! É, em plena primavera. Porque agora eu vou direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande. Ela já está lá, a Glória Maria. Ô, Glória, a gente combina antes, né, pessoal? A gente já combina, a gente passa a pauta, o que vai ser discutido. Mas eu não aguento, sabe? Eu não aguento. Então, quando eu vejo a Glória, parece que ela está do lado aqui, sentadinha, conversando, eu já quero bater um papo, tricotar. Está chovendo aí ou não? Está chovendo? Israel, hoje na parte da manhã... Primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos que nos acompanham também. Hoje, na parte da manhã, quando eu cheguei aqui na redação, o tempo começou a fechar, estava tudo certo, né? Estava só chuviscando. De repente, o que era dia ficou noite. Todo mundo ficou bem assustado. Foi aí questão de 30 minutos. Estava uma chuva muito, muito, muito forte. Ficou tudo escuro. E como Campo Grande, né? O tempo não se decide aí o que vai acontecer. Depois de 30 minutos, um solzão novamente. Parou de chover. No momento, o tempo está parcialmente nublado. Faz 29 graus. A máxima é de 30. E a previsão é de que venha aí um friozinho aí para os próximos dias. Mas eu confesso que eu fiquei bem assustada hoje na parte da manhã, viu? Pois é. Sobre esse friozinho, eu quero dizer, o que acontece, Glória? Eu sempre estou fazendo a previsão do tempo no RCN Notícias, que é o nosso primeiro telejornal. Então, recebo ali os boletins que são emitidos pelo IMET. Sobre o friozinho, vamos deixar essa pauta já para amanhã, tá bom? Pode deixar. Porque para os padrões de Três Lagoas, não é bem o friozinho, não. Mas tudo bem, não vamos nos antecipar agora aqui. Olha só, hoje de manhã, Glória, o nosso diretor aqui, o geral do Grupo RCN, recebeu uma homenagem do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Isso mesmo? Isso, Israel. Durante a cerimônia de entrega dos troféus aos vencedores do Terceiro Prêmio do Ministério Público de Mato Grosso do Sul de Jornalismo, Jorge Góes, na manhã desta quarta-feira, o diretor-geral do Grupo RCN de Comunicação, Luzário Congro Neto, recebeu uma homenagem do MPMS, representando as instituições de comunicação parceiras do órgão. O prêmio visa divulgar e prestigiar matérias jornalísticas veiculadas na imprensa que apresentem o trabalho do Ministério Público de Mato Grosso do Sul na defesa dos interesses da sociedade por meio das competências e atribuições constitucionais da instituição, assim como a contribuição em áreas de atuação relacionadas ao meio ambiente. Com o tema O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul na defesa do meio ambiente, os jornalistas concorreram com trabalhos nas categorias de telejornalismo, jornalismo impresso, jornalismo na web, fotojornalismo e acadêmico para reportagens produzidas por estudantes em curso na área de comunicação social de instituições de ensino superior daqui do Mato Grosso do Sul. E lá no nosso portal, o MCN67, como sempre eu convido quem nos assiste a entrar lá no nosso portal, tem a fala completa do nosso diretor-geral, Luzário Congro Neto, ele contou como ele se sentiu nessa homenagem que ele recebeu, inclusive contou um pouquinho da história dele, que o pai dele foi procurador também do Ministério Público, então, assim, foi bem emocionante, eu convido a todos para irem lá acompanhar essa matéria que está no site, está bem completinha. Certo, Glória, muito obrigado pela sua participação e amanhã está combinado a gente tricotar novamente aqui ao vivo com todo mundo, eu, você e o pessoal aí de casa, você também está convidado, tá bom? Por favor, né, Israel, eu adoro tricotar, falou em TVC, eu já estou pronta. Um beijo, minha querida, ótima tarde, tchau. Obrigada, Israel, até mais. Bom, vamos até a Câmara de Vereadores de Três Lagos, porque aprovou na sessão de ontem, né, dois projetos de lei, um que prorroga aí o PEP, que é o Programa Especial de Parcelamento Incentivado, e o outro que trata o piso salarial dos agentes de endemias e também de saúde. Ana Cristina. O primeiro projeto aprovado na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores é o que prorroga o programa que prevê o pagamento parcelado ou sem juros dos tributos municipais. No ano passado, nós aprovamos em dezembro esse projeto que criou vários benefícios para que os cidadãos possam suprir as suas demandas financeiras junto à municipalidade, ou seja, as dívidas, dando aí desconto, prazo, prorrogação. E esse prazo foi até junho. De junho, nós prorrogamos pra setembro. E agora o prefeito encaminhou aqui pra Câmara, prorrogando esse projeto de setembro para dezembro, o que traz também bastante benefício pra comunidade, que estica o prazo pra que ela possa, no caso, ficar zerada com o fisco e regularizar a sua situação junto à municipalidade. Então, foi uma grande conquista. Eu, enquanto líder do prefeito, agradeço essa sensibilidade e a nossa secretária Soelha também, que viu que existiria essa possibilidade, mandou pra Câmara, eu solicitei o regime de urgência e os vereadores, por unanimidade, aprovaram o projeto na manhã de hoje. O segundo projeto aprovado na sessão desta terça-feira é o que trata do piso salarial para os agentes de endemias e de saúde. Agentes de combate à endemia e agentes comunitários de saúde. Quase 400 servidores aqui na prefeitura, que presta relevante serviço. Projeto veio do executivo também, atendendo o pedido de vários vereadores, inclusive, meu, que solicitei isso por várias vezes ao prefeito. E a gente agora tem o piso salarial, né, que foi equiparado à emenda constitucional, R$ 2.424, uma grande conquista. Isso significa reconhecimento, valorização do servidor. E a gente espera que nos próximos dias, nos próximos meses, nós tenhamos ainda melhores notícias para essa categoria, que é de extrema importância para a nossa cidade. A aprovação do projeto foi acompanhada por agentes de endemias e de saúde. O coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, esteve presente e falou da importância. É um projeto muito importante, porque essas categorias fazem um trabalho muito importante para a comunidade e para a saúde pública. Então, eles são merecidos. Então, a gente vem aqui para apoiar, acompanhar e realmente saiu aprovado por unanimidade um direito que eles têm e que vai favorecer a categoria. O coordenador destacou o papel do agente de endemias. É a prevenção. É o trabalho de visita casa a casa, de orientação dos moradores, de combate ao aéreo egípcio, aos flebotomínios. É um trabalho muito importante para a comunidade, muito importante para a saúde pública. Hoje eles são respeitados? As pessoas respeitam o trabalho dos agentes? Com certeza, a maioria da população respeita muito esse trabalho, recebe muito bem o agente. É isso que a gente sempre tem pedido da população. E atenção, porque agora tem alerta de oferta da Casa das Cores. Preste atenção para depois não ficar, ah, não sabia. São ofertas imperdíveis para você deixar o seu ambiente com mais cor e do jeitinho que você gosta. Você não vai perder essa oportunidade, não é mesmo? Preste atenção no que é o alerta da oferta da Casa das Cores. Preparou para você. Tinta latex velo mais, lata 18 litros. Rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 279,90. Precisando renovar a cor do piso, tinto para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. E tem mais, esmalte sintético velo cor, galão de R$ 3,600, a partir de R$ 82,90. Gente, e a textura e o grafiado? Caixa 20 quilos, tem várias cores, a pronta entrega e veja só o preço, R$ 84,90. Está perdendo tempo porque vá até a Casa das Cores, que fica ali na Avenida Capitão Linto Mancini, número 65. E aproveite agora o alerta de ofertas. Não perca! Casa das Cores, casa com você! Eu volto lá para a Câmara Municipal novamente, porque a vereadora Charlene usou a tribuna para falar sobre o setembro verde e sobre a matança de animais. Ana Cristina. Um dos assuntos discutidos na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal de Três Lagos foi em relação ao setembro amarelo, mês de conscientização contra o suicídio. E também o setembro verde, mês da pessoa com deficiência. A vereadora Charlene usou a tribuna da Câmara para falar da importância dessa conscientização. É um mês muito difícil, está vendo tanto de casos de suicídio, a gente entra também no setembro verde, né? A gente fala do preconceito com as pessoas com deficiência, que também casa com o setembro amarelo, porque a gente precisa entender as pessoas que também estão em depressão. Então a gente está lutando para que tenha mais políticas públicas, para que lute contra o preconceito, porque essas pessoas também têm depressão. E a gente está ali lutando para que não tenha menos suicídio em nossa cidade, porque esse mês está muito difícil para todo mundo. E o que a senhora espera por parte do Poder Público? O que a senhora pede? A gente pede conscientização, a gente pede que levem nas escolas para que ensinem as crianças, desde pequeno, conscientizar as crianças sobre esse preconceito, porque começa na escola. Então vai nas escolas, nas comunidades, que a gente precisa que faça uma conscientização. E um dia D, 21 de setembro, dia da campanha com a pessoa com deficiência. Ainda na sessão desta terça-feira, a vereadora Charlene usou a tribuna para falar sobre a matança de animais em Três Lagoas. No bairro Paranapungá, por exemplo, a vereadora disse que moradora encontrou comida com veneno para matar gatos. Aqui em Três Lagoas está tendo muitos pontos que as pessoas estão envenenando os animais. E lá no Paranapungá, ontem, foi achado, eles pegaram ali um pedaço de carne junto com aquele chumbinho, né? Aquele veneno para rato, sabe? Em cima dos muros, onde os gatos passam. Então é para matar gatos. Então ali conseguiu ontem identificar, a pessoa identificou e jogou fora. Mas contra os outros que não foi achado, e os gatos estão sendo envenenados. Envenenar é crime. Então a gente pede para que as pessoas que se viram algo assim, que denunciem. Porque a morte é cruel, é dolorida e isso é crime, gente. Está tendo muitos casos desses em Três Lagoas? Tem envenenamento, em condomínios está tendo envenenamento também. E o abandono na parte do Jupiá é ridículo. Ontem eu fui no Jupiá, o tanto de animais que eles estão soltando lá. Eu vou fazer uma matéria e depois vou mandar para vocês. Uma ilha está cheia de gato e gato está comendo um ao outro, porque não tem alimentação. Não tem para onde eles correrem, eles estão em uma ilha. Não tem fiscalização? Para fiscalizar ali, teria que ser a Secretaria do Meio Ambiente. Mas como vai pegar esses gatos? Onde vai colocar? Entende? Eu vou até o local, porque diz que tem mais de 200 gatos nessa ilha do Jupiá. E eles não vão lá nadando, né gente? E em Três Lagoas não tem local para colocar gatos abandonados? Não, não tem lugar para colocar gato e nem cachorro. Aqui não tem abrigo em Três Lagoas. Eu sou contra abrigo, porque vira um depósito de bicho. Eu falo que a gente precisa microchipar os animais, castrar esses animais. Porque o abandono é diário. Esses gatos que estão abandonados, eles não foram abandonados um ano atrás, meses atrás. Eles são abandonados todos os dias. Então tem que conscientizar e castrar. Todas as cidades que eu vi que tem abrigo, tem abandono de animais. Então tem que fazer um trabalho em conjunto. Depósito de animais eu sou contra. Eu sou a favor do bem-estar animal, onde resgata esses animais. Que eu pedi aqui hoje, onde resgata esses animais. E a gente tem um lugar para tratar e doar esses animais. Mas não um depósito, porque as pessoas já abandonam voluntariamente sem ter um abrigo. Se tiver um abrigo, eles vão abandonar muito mais. Muito bem, vereadora. A senhora falou uma palavra fundamental. Castração desses animais. Porque é bonito a pessoa. Ah, eu tenho meu pet, meu pet aqui. E faz pose na rede social. Mas vira as costas, abandona na rua. Aí você passa aí nas vielas aqui do Vila Nova. De qualquer bairro de Três Lagos. Você vê o tanto de gato que está abandonado. E o pior, se reproduzindo. Eu não sou contra a pessoa gostar do bichinho, do cachorro, do gato. O que eu sou contra é o que as pessoas fazem. Colocar comida na esquina. Isso eu sou contra. Porque isso você não está cuidando. Você não está cuidando. Você está incentivando as pessoas a abandonarem o animal na rua. Porque sabe que uma outra pessoa vai lá dar de comer para ele. Então, se você quer ter um animal, cuida. Pega ele, põe na sua casa. Dá alimentação para ele. Dá amor, dá carinho. É a coisa mais linda do mundo. Normal. Agora, se vai abandonar, tem que pegar esses animais de rua e castrar. Porque realmente, você passa aqui algumas vielas aqui no Vila Nova. É a super população de gatos. Então, é realmente terrível. Bom, agora vamos até Paranaíba. Porque enfermeiros de Paranaíba aderem à paralisação nacional. Os profissionais são contra a suspensão da lei que fixa o piso salarial da categoria por decisão do Supremo Tribunal Federal. Alex Santos tem mais detalhes. E profissionais da área de enfermagem optaram por aderir à paralisação das atividades nesta quarta-feira em todas as unidades de saúde de Paranaíba. A concentração dos enfermeiros começou logo pela manhã na Praça Espelho d'Água. Conforme a legislação, 30% dos trabalhadores irão trabalhar. A concentração segue, então, em três períodos, com início das seis da manhã ao meio-dia, também do meio-dia às 18 e das 18 às 21 horas, totalizando 24 horas de paralisação. O objetivo é defender a implementação da Lei 14.434 e pressionar o Congresso Nacional e o Governo Federal para que garantam fontes de custeio do piso salarial da enfermagem. Durante todo o dia, a enfermagem dos hospitais aqui no município funcionarão com o efeito tartaruga. No entanto, os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos, de modo a não causar falta de assistência aos pacientes. Após reunião de entidades representativas da enfermagem de todo o país, ficou definida que a próxima mobilização nacional da enfermagem será no dia 21 de setembro. Na data, ocorrerá, então, a paralisação nacional da enfermagem com a duração de 24 horas. Aqui em Mato Grosso do Sul, toda a base territorial do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul estará também presente nesta mobilização. Obrigado, Alex Santos, Mari, de novo, nosso telejornal, nosso programa está corrido. Está, mas conforme prometido, tem fotinhas de ontem que nós recebemos. Essa daqui é a Lisiane, ela mandou um abraço para você, Israel e Mari. Lisiane, beijo para você, muito obrigada, viu, pela audiência. Beijo. Agora nós temos aqui a que você postou, a Luzia. Aqui, a Luzia. Luzia Cristina. Beijo, Lulu. Meu diretor, tem como dar um zoom aqui no desenho dela? Tem ou não? Ela colocou aqui, ó, Israel e Mari. Olha que gracinha. Ah, e fez um coração, ela fez um coraçãozinho também. Olha, me fofa. Um beijo, Lulu, um beijo, adorei. Um beijo. Um beijo. Nem dormir. Olha aí, que coisa mais linda. Somos nós quem mandou foi a Bárbara. Bárbara, um beijo para você, viu, obrigada pela audiência. Um beijo também, sempre sintonizada. Esse fera aqui, camisa do Brasil. Ó, daqui a pouco tem notícias do Brasil. Seleção Brasileira vai para o Amistoso, já agora na sexta-feira, hein. Bom, enfim. Com o meu nome. Jonathan, Jonathan. Beijo para você. Beijo, Jonathan. Ó, continue participando. 992-34-45-39. Está no sufoco, está na correria. Está apertado. Mas a gente vai se organizando. Aqui é assim, a gente dá um jeito aqui de participar com você, vai respondendo pelo WhatsApp, tá bom? No próximo bloco, aí sim vem notícias do setor policial. Vem aí o Pulseira de Prata. Já, já. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Para renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, todimo. Piso 56 por 56, retificado 26,90. Chuveiro Lonezete, Lorenz Schauer, eletrônico 99,90. Venezena Branca Congrade 349,90. Kit Porta MGM Mognon 499,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, todimo. Odalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Latex acrílico, Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, Velo Cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente. E são tantas opções. Upa, upa, com som e luz, apenas R$ 59,99. Monta blocos, balde grande, com 100 peças, por R$ 49,99. Brinquedo drone, com sensor de aproximação, só R$ 44,99. Marcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Giga, a gigante do celular! Quem acreditou no Vilas de Cartagena, já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado, com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar sua casa, com as condições de lançamento. Parcela da entrada é a partir de R$ 399,00 mensais. Zero de sinal e documentação grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou! Envie o WhatsApp 419-910-50041. Vilas de Cartagena, TECOL, 27 anos, entregando obras no prazo. De volta com o TVC Agora, imagens externas feitas pela manhã aqui em Três Lagoas, da Rua Duque de Caxias, para você que está acompanhando aí pela TVC ou pelas redes sociais. 30 graus neste momento. Está garoando, não é, seu diretor? Está garoando aqui em Três Lagoas. Tem previsão de chuva para Três Lagoas hoje à tarde e também à noite. Chuva de verdade agora? Agora é chuva para valer mesmo. Já iniciou a chuva aqui em Três Lagoas. Vem mais água por aí, hein? Acertou novamente a previsão do tempo. Agora, gente, é hora do pulseira de prata! É, rapaz! Está difícil, está difícil. Eu peço, eu clamo para vocês. Quando atender um telefone que não está na sua agenda, que não está, um número diferente. Atendeu? Cuidado! Pai, deposita tanto! Mãe, deposita isso! Gente, cuidado! Porque o estelionatário, ele é, como que é, ardiloso? O bicho é atentado? Ele é do cão? Pois é, tudo isso aí, ó. Tudo isso. Cramunhão. Cramunhão. Boa, Ricardinho. E ontem, uma senhora de 84 anos, gente, foi vítima de estelionatários. De acordo com o boletim de ocorrência, o golpista ligou para ela, se passando por filho, e pediu para que essa mulher transferisse a quantia de R$ 2.349,00. Quebrava o teu galho? R$ 2.349,00. Gente, a idosa não desconfiou e acabou transferindo o dinheiro para essa pessoa. Só percebeu que o nome do favorecido não era o mesmo nome do filho. Já era tarde demais. Foi parar na delegacia para registrar o boletim de ocorrência por estelionato e perdeu aí o prejuízo, R$ 2.349,00. Gente, pelo amor de Deus, número diferente, número que você não conhece, que não está cadastrado na tua agenda aí do teu celular, atende, tudo bem, então vamos precisar não atender, atende, alô, tudo bem, seu Israel, ah, meu filho, ô filho, o cara não tem nem filho, ah, minha filha, o cara não tem nem filha. E se tem, tá bom, então, pera aí que eu vou ver, puf, desliga, e liga para o filho de verdade, e pega o telefone de verdade, não vai falar, oi Pedro, ah, Pedro, tá bom. Aí, meu amigo, você está entregando de bandeja todas as suas informações. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, R$ 2.349,00 é muita grana, nossa senhora. Agora, quem investiu pouco e já está feliz da vida é quem acreditou no Vilas de Cartagena, já ganhou, meu amigo. Mais de 140 famílias assinaram o contrato com a Caixa Econômica Federal e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado com a previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar a sua casa com as condições de lançamento. Gente, parcelas de entrada a partir de R$ 399,00 mensais, zero de sinal. E a documentação, vai comprar uma capa, você vê. A documentação no Vilas de Cartagena é grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou para tudo que você está fazendo agora. E envia o WhatsApp para este número que está aparecendo aqui no seu visor. 4199-105-0041. 4199-105-0041. Vilas de Cartagena, TECOL, 27 anos, entregando obras no prazo. Diretor, eu vou colocar o Ricardinho aqui junto comigo aqui, porque ele está encenando. Está muito bem, encenação perfeita. Viu, seu Ricardinho? Obrigado. Bom, agora vamos até Paranaíba, porque um homem foi preso por posse de drogas em uma conveniência. Acabou só isso? Não? Paranaíba onde tudo acontece também, né? Uma mulher morreu em uma colisão frontal contra um ônibus no BR-158, em direção à parecida do tabuado. Jean Martins? Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. De acordo com a ocorrência, a equipe de força tática da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo bairro Santo Antônio por volta das 18h30min. De ontem, quando visualizou o autor, um homem de 20 anos, sentado em uma mesa posta na calçada de uma conveniência, onde, ao perceber a presença policial, desviou o olhar à remessão do algo ao solo. Diante da suspeita, foi efetuada a abordagem. Durante as buscas, pessoal e nas mediações, os agentes encontraram o objeto arremessado, tratando-se de um cigarro comum. Mas, sobre a mesa, onde o mesmo estava, havia uma carteira de cigarro e, dentro da mesa, os agentes encontraram um cigarro de maconha e também uma porção de cocaína. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor e conduzido até a delegacia para as devidas providências. Agora, trazendo notícia da região, mulher morre em colisão frontal com ônibus na BR-158, em Aparecida do Taboado. Maria Aparecida, do nascimento Conceição, de 56 anos, morreu por volta das 2h40 da madrugada de ontem, após colidir a moto que conduzia de frente com um ônibus, dirigindo por um colega de trabalho na BR-158, em Aparecida do Taboado. Segundo o boletim de ocorrência, o ônibus, que faz o transporte de funcionários de um frigorífico da região, o qual a vítima também presta serviço, seguia pela rodovia BR-158, no sentido a cidade de Aparecida do Taboado, quando, de acordo com o condutor do veículo, de passageiros, o homem de 66 anos, inesperadamente, foi surpreendido pela vítima, que conduzia uma motocicleta Honda Pop 100 e invadiu a pista contrária, repentinamente atingindo a lateral esquerda do ônibus. A motocicleta seguia sentido a parecida ao frigorífico. O motorista do ônibus contou que, em seguida, estacionou o veículo e, junto com outras testemunhas, acionou o socorro. No entanto, a mulher estava sem sinais vitais. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, esteve no local e realizou teste de bafômetro no condutor, que não apontou embriaguez. O motorista ainda revelou que conhecia a vítima, pois trabalha no frigorífico da cidade, a qual atuava no setor de lavanderia. O homem ainda disse que estranhou o fato de ela estar indo para o serviço de moto, pois sempre pegava o ônibus, ainda mais nesta madrugada, que estava chovendo muito. Maria não possuía a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. A PRF, Perícia Criminal, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros estiveram no local dos farros. É, gente, muita atenção, porque já está chovendo, aí você que vai pegar a BR, por favor, atenção na rodovia, porque com a chuva fica ainda mais perigoso. No próximo bloco, rapaz, ontem a Tati trouxe aqui um negócio de panetone, né? Estou saindo aqui no supermercado e está lotado de panetone. E agora... Ui! Ai, que dia linda! Aguenta aí que a gente tem mais coisa para falar. E vem aí, a casa é sua, depois do intervalo. RENOVEJÁ 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 Faça do seu jeito, faça já, RENOVEJÁ Pra renovar sua casa, tudo tem, tem seu toque, seu estilo, RENOVEJÁ, TOTIMO Piso 56 por 56, retificado, RENOVEJÁ 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 Supergiro, 20 prêmios de 1.500 reais. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. MSCAP, ajude e concorra. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Dinossauro tirando rex com som por R$ 59,99. Boneca Nina ou Sofia, só R$ 29,99. Diversas opções de brinquedos por apenas R$ 9,99. Parcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta com o TVC agora desta quarta-feira, já na presença dela, Tati Simo. Ô menina, você está acelerando o passo demais. Por quê? Ué, nós estamos em setembro. Ah! Aí você veio me falar de panetone. Jocotone. Aí ontem eu fui no mercado, inclusive aqui no estabelecimento comercial ao lado da TV, está lá o danado lá, ó, exposto. E esse é produção própria. Panetone, panetone mesmo. Exatamente. Não é chocotone, é panetone. Sim, produção própria da própria, do próprio estabelecimento. Não é de fabricantes aí, da grande indústria. Não é da indústria, não. Mas isso, Israel, estratégia do varejo. O varejo está aqui, ó, passou pandemia, a galera quer comprar, a galera quer se reunir com a família, com os amigos, vamos então. Então tá bom, a gente quer mesmo. E hoje? Hoje, hoje é mais um. Mas roda a vinheta primeiro. É, mas roda a vinheta primeiro. Bom, ontem falamos sobre o quanto o ano está voando e o quanto o varejo está se antecipando em tudo para a gente não se atrasar com as datas comemorativas. Hoje, a gente vai exibir uma reportagem sobre a venda de Agendas 2023, que também já estão em várias papelarias da cidade. Roda a VT. Dividem espaço com cadernos, canetas e pastas. As Agendas 2023 vêm ganhando espaço nas vitrines de lojas de variedades e das papelarias de Três Lagos. Seria um sinal de que o ano está voando ou de que é planejar o segredo da organização? Com estampas na capa ou de tom pastel de personagens da Disney, cor de rosa choque, mais delicadas, mais sóbrias e até neon. Opções é o que não faltam. Nessa papelaria, segundo o proprietário Sandro Camargo, 4 mil agendas devem compor a vitrine até o final do ano. Isso aí, as indústrias fazem essa fomentação para que eles tenham um termômetro de quanto vão vender. Então, as agendas começaram a chegar para mim. Eu comprei agendas já em março e abril, tá entendendo? Aí eles começaram a entregar para nós em junho, julho e tá vindo. Eu compro das três maiores indústrias do Brasil. Nesta papelaria de Três Lagos, a antecipação começa no primeiro semestre do ano. É entre março e abril que o estabelecimento inicia as tratativas direto com a indústria. Em julho, começam a chegar as primeiras remessas das agendas. E em agosto, elas vêm para a vitrine e já começam a aguçar o interesse do consumidor. Eu já escolhi a minha, cor de rosa, minha cor favorita. É tão bom para eles quanto para nós, porque nós temos tempo de colocar ela à amostra, né? Porque, inclusive, eu fiz uma queima aí, deu tudo certo na agenda 22, entendeu? Porque tá chegando, já chegou, já tem várias agendas 23 já aqui, né? Ainda tem consumidor comprando de 2022? Tem, existe, existe porque são pessoas assim, tem muitos agendados que já acabou aquela agenda, tem que pegar outra, entendeu? Então, existe, existe, existe. Já tá comprando, nós já fizemos a primeira compra, como eu disse pra você. Quando chegou em junho, eu já fiz a outra compra agora, no meio de agosto, tá? Que tá chegando, já chegou, acho que se não me engano chegou ontem, né? Que foi pro estoque, a gente vai colocar preço e tudo. E as vendas, graças a Deus, ótimo, ótimo, ótimo. Se a meta de 2022 ainda não foi concluída, ainda dá tempo, né? É incrível como que o tempo tá voando. Você também fica assustado com a velocidade do tempo? Sim, com certeza. Fico mesmo. O ano passou e o que você fez? Trabalhando. Mas tirou do papel alguma meta, algum plano que tinha? Sim, sim, investimento. Ah, que bom. Tô investindo aí, essa é a meta pra esse ano e tô cumprindo, graças a Deus. Ah, tá passando rápido, né? Ultimamente o tempo tá voando, a gente não tem prazo pra nada mais, né? Fica na correria do dia a dia, quando você é assusta, já tá chegando no final de ano. O ano vai acabar e o que você fez em 2022? Eu tô tentando fazer. Eu tava correndo atrás pra fazer ainda. Passou tão rápido que não deu prazo fazer nada. Tá bem. Planejou, mas não executou. Essa é a verdade. Dizer que foi por falta de planejamento é que não pode. Tem agenda de todas as cores, tamanhos e formatos. As faixas de preços também variam. As mais em conta saem a menos de 20 reais. Mas tem a agenda mais salgada, custando até 110 reais. Transferidamente para o papel é fundamental, segundo a psicóloga Caroline Ferraz. Então, quando uma meta é fora da nossa realidade, ela exige muitas mudanças de uma vez, é muito provável que nós não consigamos fazer todas elas. Então, eu sempre gosto de propor duas perguntinhas. A primeira, dentro da minha vida hoje, é possível eu alcançar isso? Muitas vezes ela entra como uma meta porque hoje você não está conseguindo alcançar. Então, muitas vezes essa pergunta vai ser não. Mas a gente vai observar quais são os comportamentos que eu preciso mudar pra que essa meta aconteça. A psicóloga ainda orienta que antes de vislumbrar uma grande meta para o próximo ano, é importante ter conhecimento das pequenas e diárias metas, para que ao final se alcance essa tal conquista. E antes de eu ir embora, e antes do seu último comentário, eu tenho uma pergunta. Não. Agenda, física ou de celular? Qual que você gosta? Eu não sei usar agenda, mas eu estou aprendendo a usar o do celular. Sério? Ah, não. Eu sou dinossauro. Para mim é papel. Mas eu não estou gostando dessa conversa. Um dia você vem com panetone, hoje você já vem com a agenda de 2020. Sabe o que vai ser amanhã? Não, não fala. Ovo de Páscoa, o Ricardo falou. Eu ia falar fantasia pro carnaval. Eu não consegui sair de férias. Enquanto outras pessoas já gozaram de várias semanas em praias, em rodeios, viajaram, curtiram. E eu estou aqui, ó. E você acelerando, acelerando. A gente está preso em 2020, amigo. Lá na pandemia. Daqui a pouco vai ser 2024 e eu aqui ainda nem consigo ser de férias. Calma, pelo amor de Deus. Manhã traga um assunto mais leve. Manhã é quinta. Manhã... Amanhã é dia de Mari com o Dr. Calil. Amanhã é um assunto leve de beleza. Ah, verdade. Chica britona. Muito obrigado, tá? Muito de nada. Está chovendo, viu? Está chovendo. Cuidado. A chapinha que lute. Beijo, tchau. Tchau. Ó, recado pra você é importante. Aproveitar que amanhã é quinta-feira. Amanhã tem sorteio da Harmoniza Brasil. Quinhentos reais pra você fazer qualquer procedimento de harmonização e ficar, ó, lindo. E ficar, ó, linda. Mande a mensagem para este telefone que está aí no seu vídeo. 998-78-8106. 998-78-88-8106. Com a frase Harmoniza Eu. Você recebe aí o cadastro, o link para cadastro, preenche e pronto. Já está concorrendo. Amanhã, quinta-feira, é dia de sorteio. Clínicas Harmoniza Brasil. A sua harmonização facial. Tá certo? Porque agora é hora de fazermos o nosso pré-sorteio. Pode falar. É isso mesmo. Já estou aqui. Fale bastante. Pronta, esperando pra esse momento. Vem. E a galera de casa. Vem, 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 vem. Vamos saber quem será o pré-sorteado desta quarta-feira. É. Marcelo Andrade Prado, do Centro. É. Não, acho que o outro é Batista, né? Ah, verdade. Calma, calma. Ô, Marcelão, ó. Marcelão. Se fosse Marcelo. Marcelo. Ô, Marcelo, hein. Ô, Marcelo, você não está participando. Mas eu acho que o Marcelo, desculpa, Marcelo Prado, mas é que a gente tem o Marcelo Batista que participa aqui todos os dias. Eu acho que ele já foi pré-sorteado, entendeu? Será? Ah, verdade. Eu lembro do nome dele, hein. Não tem problema não, ô, Marcelo do Centro. Ó, fica atento. Gente, sexta-feira, aqui no TVC, acontece o sorteio. R$ 500,00 pra você, nosso amigo telespectador barra ouvinte. R$ 500,00 pra você que está aí comprando nas lojas participantes e dozentão pro nosso amigo vendedor. E churrasco pra gente. Pelo amor de Deus. Ó, já é quarta-feira. A Copa do Mundo tá chegando, vai acabar a promoção e ninguém convidou a gente ainda. Não, quarta-feira eu já tô falando porque no dia você não deixa eu falar, né? Então fala. Não, era isso, o churrasco. Vem aí. RCN Sports. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já, renove já, pra renovar sua casa, tudo tem, tem seu toque, seu estilo, renove já, todimo. Piso 56 por 56, retificado, R$ 26,90. Chuveiro Lonezete, Lorenz Schauer, eletrônico R$ 99,90. Venezena Branca Congrade, R$ 349,90. Kit Porta MGM Mognum, R$ 499,90. Tem seu toque, seu estilo, renove já, todimo. Quero agradecer a você que comprou o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor. Continue nos ajudando. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MSCAP. Essa semana tem um Jeep. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000,00 em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500,00. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. MSCAP, ajude e concorra. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda, a corda onda. Acorda, Mirandinha. Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Sem tempo pra nada, vamos já chamar a seleção brasileira que está pronta pra fazer aí um amistoso já na sexta-feira contra a Gana e também a Tunísia. Os 26 jogadores já se apresentaram para o Tite, que estão treinando na França. Contando com todos os 26 jogadores convocados para os amistosos contra a Gana e Tunísia, o técnico Tite comandou um treino nesta terça-feira em Le Havre, na França. As partidas têm grande importância para a seleção brasileira, pois são as últimas da equipe antes do início da Copa do Catar, que terá a partida inaugural no dia 20 de novembro. Um dos últimos atletas a se apresentarem foi o atacante Pedro, que participou da derrota de 2x1 do Flamengo para o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E o Camisa 9 do Rubro Negro chegou com a certeza de que a concorrência para garantir uma vaga na lista de convocados para o Mundial é muito grande. A equipe Canarinho realizará uma nova atividade nesta quarta-feira, a penúltima antes da partida contra a Gana, na sexta-feira, no Estádio Oceano em Le Havre. Quatro dias depois, a equipe retorna a campo para enfrentar a Tunísia, no Parque dos Príncipes, em Paris. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Bérbio ano, a equipe é uma coisa de humor. Apoio,油, a força. Apoio, a gente nasceu para o seu GutiCas. Apoio, a gente nasciana das Cores.